Meus amigos, sou o professor Lúcio Flávio Gomes, deputado federal por São Paulo. Estamos votando nesse instante a medida provisória que cuida da liberdade econômica. Isso significa desburocratizar a iniciativa das pessoas que querem entrar no mundo econômico. Agora, atentem bem, foram rejeitados muitos jabutis. Jabutis, a nossa luta aqui dentro é para eliminar jabutis. Significa colocar num assunto X, colocar matérias que não têm nada a ver com isto daqui. O objeto principal precisa ser preservado. Se eu coloco outros itens, isso se chama jabuti. Nesse instante, derrubamos aqui, com a decisão de Rodrigo Maia, vários jabutis relacionados com o quê? Com a reforma trabalhista. Queriam fazer uma reforma trabalhista nova, outra dentro da medida provisória de liberdade econômica. Não pode. O Supremo tem jurisprudência pacífica. Jabuti não vale. Não pode. Portanto, todas aquelas normas que dizem respeito à reforma trabalhista foi tudo embora, com exceção de dois pontos que ficaram. E aí vamos ainda votar. São dois pontos. Trabalho aos domingos, depois com o direito de compensação. Trabalho aos domingos e carteira digital. Carteira de trabalho digital. Vamos ver agora como é que fica a redação final da medida provisória para saber se se aprova ou se não se aprova. Mas a vitória de eliminar jabutis que por safadagem são colocados em outro assunto já foi uma coisa extraordinária. Avante, curta aqui nossa página. Compartilhe este vídeo. Avante, avante. Fique sempre informado. Antenado aí, eu vou te passando todas as informações. Forte abraço. Forte abraço.